Esse é o meu nome, eu luto com espadas Ouro no Azor, escaçador de piratas Monkey Deluxe ganhou o meu respeito E desde então eu sou o seu braço direito Na minha infância, eu fiz um juramento Ser o melhor espadachim do mundo inteiro Dedicando minha vida Sempre em treinamento Aumentando a minha força em todo momento Na luta com o Mihawk, olhos de faldão Percebi que estava longe, será que foi em vão? Enquanto sua espada acerta o meu coração Eu não vou recuar, tenho determinação Prefiro a morte e a derrota Essa é minha história Com lágrima nos olhos, não vou me esquecer Eu juro novamente, nunca mais eu vou perder Que eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho O melhor espadachim Ouro no Azor Então segui em frente Quero em minha cabeça Quero em minha cabeça Mais de 100 milhões é a recompensa Eu ainda quero superar Eu ainda quero superar Eu ainda quero superar Perto do meu sonho Luto com dignidade Vencendo um por um Eu vou até o fim Para um dia ser O melhor espadachim Conquistei muitas vitórias Ao entrar na grande rota Meus inimigos Não verão minha derrota A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho O melhor espadachim Ouro no Azor